Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais de 3.500 emendas foram apresentadas pelos deputados à Lei Orçamentária Anual de 2020. O governo do Ceará lança programa de valorização da supervisão de residências em saúde. A audiência discute a adequação tributária dos feirantes e lojistas de comércios populares de Fortaleza. E dezembro chegou com expectativas de 5 mil vagas de empregos temporários. Essas e outras notícias agora no primeiro expediente desta quarta-feira, 4 de dezembro. Bom dia! Encerrado o prazo para a apresentação de emendas ao orçamento do Estado. Mais de 3.500 proposições foram protocoladas pelos deputados. Os parlamentares destacaram a destinação dos recursos para programas e obras no Ceará. O projeto de lei orçamentária anual deu entrada na Assembleia Legislativa no dia 15 de outubro e começou a tramitar no dia seguinte. De lá para cá, a proposta foi analisada pelos parlamentares que tiveram a testa segunda-feira para apresentar as emendas ao projeto. Foram contabilizadas pela Comissão de Orçamento da Assembleia mais de 3.500 proposições elaboradas pelos deputados. Só Leonardo Araújo, do MDB, apresentou 782 emendas. O parlamentar destacou a destinação dos recursos. Voltadas para atendimento social especificamente e prioritariamente. Atendimento social com perfuração de poços para levar a água de boa qualidade a diversas comunidades e diversas famílias. Para compra de ambulâncias, também para construção e ajuda na questão das reformas das delegacias de segurança. Já o deputado Heitor Ferrer preferiu apresentar apenas uma emenda à LOA. Sugeriu o repasse de 150 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Segundo o parlamentar, a unidade de saúde vem perdendo recursos ao longo dos anos. É uma instituição que presta enorme serviço para o Estado do Ceará e eu apliquei uma emenda, e obviamente devo aprovar, não sei se será executada, de 150 mil reais para ele dar no ano inteiro para aquela instituição de saúde. A LOA prevê 28 bilhões e 800 milhões de reais para as despesas e investimentos do governo do Estado no próximo ano. As maiores despesas serão aportadas para o pagamento de pessoal e encargos sociais, num total de 12,6 bilhões de reais. A expectativa do governo é de um crescimento do PIB de 3,1%. A gente apresenta fortalecendo as áreas que nós consideramos mais importantes. O Estado do Ceará tem na educação, na saúde e na segurança mais da metade do seu orçamento. E evidentemente que eu acho que está condizente com o que a população está nos pedindo, que é melhorar a educação do Estado ainda mais, melhorar a saúde pública precisa muito e garantir segurança ao cidadão. A previsão é de que a matéria seja votada na comissão de orçamento no próximo dia 10 e vá a plenário até o dia 19. A Assembleia só entra em recesso depois que os deputados votarem o texto. Após o parecer favorável da comissão, essas matérias ficam aptas para apreciação do plenário e sempre deixando claro que a Assembleia Legislativa só entra de recesso com a aprovação das duas leis, o plano pula anual e a lei orçamentária, que precisam da maioria absoluta dos deputados para aprovarem a matéria. Ou seja, 24 deputados votando favoráveis às leis orçamentárias. Foi aberto nesta terça-feira no Auditório Murilo Aguiar, aqui da Assembleia, o segundo encontro internacional de observatórios. O repórter Luciano Augusto acompanhou. O segundo encontro internacional tem o objetivo de discutir a contribuição dos observatórios na prática da boa governança das cidades, principalmente no incentivo da participação popular. A abertura foi mediada pelo superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, Eudoro Santana. Esse evento coloca Fortaleza no campo da modernidade, diria assim, uma vez que hoje os observatórios no mundo inteiro é quase uma exigência. Não só os observatórios mais generalistas, que tratam, por exemplo, das cidades sustentáveis, de uma forma geral, mas também dos observatórios temáticos, observatório do turismo, observatório da saúde, observatório da segurança. A palestra inicial foi realizada pelo professor Antônio Lafuente Garcia, da Espanha. Ele falou sobre a experiência do Laboratório Cidadão instalado em Madrid. Vou tentar explicar como nasceu o Laboratório Cidadão de Madrid, qual é o nosso origem, de onde partimos, quais são os principais problemas que abordamos, de onde trajimos a inspiração para atrevermos a pensar as coisas de outra maneira e quais são as principais características que definem o nosso modo de prosseguir. A programação do encontro continua nesta quarta-feira. Entre os palestrantes está o professor Manuel Gama, da Universidade de Minho, em Braga, Portugal, que apresenta a experiência da criação de redes culturais. Vou falar sobre essa experiência de olhar para as redes culturais, enquanto organizações, que não são uma invenção contemporânea, mas que são fundamentais para, na contemporaneidade, nós nos aproximarmos e conseguirmos, de alguma forma, estar mais, escutar de forma mais ativa aqueles a quem nós servimos. E, sendo um objetivo destes observatórios, a criação de uma rede de observatórios, é importante olharmos, essencialmente, para o conceito de rede e o que é que é isto, uma rede cultural e uma rede para que depois não se cometam os mesmos erros que, habitualmente, se cometem quando se fala em erros, em redes. A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa lança amanhã uma cartilha de prevenção à automutilação e ao suicídio. A publicação vai ser distribuída na rede pública de ensino. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. A cartilha vai ser lançada no Centro de Informação e Avaliação Terezinha Costa Lima, em Calcaivas. E, a partir das 8 horas, começa o credenciamento, a atividade de lançamento, ou, oficialmente, vai ser a partir das 9 horas. A publicação é Alegria de Viver. Essa publicação foi escrita pela psicopedagoga Andréa Lima. A gente já mostrou aqui, inclusive, a importância dessa cartilha, conversando, inclusive, com a autora. A deputada Érica Murim está aqui do meu lado. Ela é presidente da Comissão da Infância e Adolescência, aqui na Assembleia, que está tocando à frente esse projeto chamado Jornada pela Infância. E eu queria conversar com a senhora, deputada. Vamos falar um pouco mais da cartilha. Bom, vamos falar inicialmente da jornada. São dois momentos. Esse é o segundo momento. O primeiro foi aquele de prevenção às drogas, foi isso? O primeiro momento foi o combate ao abuso e exploração sexual infantil. Nós fizemos uma blitz na Tabuba, distribuímos panfletos, adesivamos os carros, convidamos a população para se fazer presente nessa campanha, mas foi um momento de levar também capacitação para os professores da rede pública. Convidamos conselho tutelar, entes que trabalham desde os postos de saúde, como os equipamentos de assistência social, CRAS, CRES, para estarem ali compreendendo melhor os sinais e também verificando a forma de atendimento dessas crianças para direcionar da forma correta. Então, foi uma forma de levar. E agora, nesse segundo momento, nós estamos trabalhando a questão da saúde mental. Vamos mostrar a cartilha, por gentileza? A cartilha Alegria de Viver é uma cartilha que traz a história de um personagem, um adolescente que vivencia questões de separação dos pais, questões de sofrer o bullying na escola, e que isso tudo traz para ele sintomas, que ele às vezes também não compreende bem, mas que o machucam, que trazem dor, e que ele começa a praticar automutilação. Então, hoje, na rede escolar, nós vemos professores muito aflitos, uma situação de uma sociedade que tem vivido adolescentes que estão adoecidos e que os profissionais têm adoecido por não saber exatamente como lidar. E a cartilha vem como uma ferramenta para auxiliar os adolescentes, os profissionais que trabalham a entender os sintomas, a entender o momento de pedir ajuda também, de direcionar para a rede pública de saúde os casos que necessitam de um atendimento urgente. E eu acredito que é bastante importante todos nos mobilizarmos para dar essa compreensão. A ideia é distribuir a cartilha na rede pública de ensino, no Ceará todo. Exatamente. A doutora Andréia Lima é psicanalista clínica já há muitos anos, ela tem outros livros publicados sobre depressão, sobre, enfim, o entendimento das nossas emoções e dessa importância. E ela já faz esse trabalho na rede pública, voluntariamente, quando chamada, quando convidada, e nós pretendemos ampliar para o máximo de municípios, escolas e alunos possíveis. Muito obrigado, deputada Érica Mourinho, presidente da Comissão da Infância e Adolescência aqui da Assembleia. E é só reforçando, você que mora em Calcaia ou nas adjacências, podem ir amanhã, a partir das 8 horas, eu relembro que é no Centro de Formação e Avaliação, Terezinha Costa Lima. A partir das 8 horas, você vai conhecer a cartilha e conhecer a história desse personagem e o trabalho que a Comissão e a Assembleia Legislativa fazem em prol dessa questão, desse tema. Com você, Tiago. Obrigado, Jânio. Veja a seguir, o governo do Ceará lança programa de valorização da supervisão de residências em saúde. E mais, a Prefeitura de Fortaleza anuncia uma série de ações voltadas para aperfeiçoar a limpeza da cidade. Agora são 8h31, a gente volta já. O governo do Estado lançou o programa de valorização da supervisão de residências em saúde. O objetivo é fortalecer os programas de residência médica e multiprofissional. O programa faz parte da plataforma de modernização da saúde lançada em agosto passado. A plataforma foi idealizada como uma proposição do Centro de Residências em Saúde da Escola de Saúde Pública. O objetivo é valorizar o trabalho realizado atualmente pelo Corpo de Supervisores dos Programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional. A ESPCE mantém atualmente cerca de 155 supervisores nos dois programas e que, de 2015 para cá, 1.149 residentes foram formados, além de 654 residentes multiprofissionais. O governador Camilo Santana ressaltou que a plataforma de modernização de saúde é uma ação pioneira no Brasil. Agora nós vamos qualificar esses supervisores, vamos interiorizar mais esses supervisores, vamos estimular, vamos incentivar melhor, vamos acompanhar com um único objetivo, que a gente possa ter cada vez mais profissionais qualificados para aquela demanda regionalizada, municipalizada ou aquela área de saúde específica. Para o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, o projeto possui um caráter inovador e visa uma melhor sistematização e valorização dos trabalhos de supervisão na rede CESA. A escola de saúde pública é um dos locais fundamentais para o desenvolvimento dessa plataforma, porque trata da parte da inteligência. Nós entendemos que nós precisamos qualificar, atrair talentos e fixar talentos, para que a gente cada vez mais incremente o desenvolvimento regional, valorizando o trabalho das pessoas. O que a gente quer é uma saúde focada no cidadão, de forma com muita equidade regional. O superintendente da Escola de Saúde Pública, Marcelo Alcântara, anunciou uma reestruturação da ESP e que o programa de valorização da supervisão das residências em saúde faz parte desse processo. Ele vai ter acesso, e a própria população também, de maneira transparente, ao que existe, por exemplo, vou dar o exemplo, de força de trabalho no sistema de saúde. Onde estão os especialistas, onde estão os profissionais do interior do estado, em que município, em que posto de saúde, para que a população tenha acesso, os gestores possam se planejar e a gente tenha permanentemente um diagnóstico situacional. Com isso eu consigo enxergar o que está se passando no sistema e consigo planejar. Deputados estaduais representaram a Assembleia Legislativa. A deputada doutora Silvana destacou a importância do programa para o setor de saúde pública. Com essa valorização da supervisão, essa supervisão sobre as residências, ela vai melhorar tanto a qualidade dessa saúde que nós estamos entregando, como ao mesmo tempo as bolsas de residências foram em muito ampliadas pelo secretário de saúde, doutor Cabeto. A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta terça-feira uma série de ações voltadas para aperfeiçoar a limpeza da cidade. Na ocasião, também foi apresentado um balanço das ações no setor. Desde 2014, a Prefeitura de Fortaleza tem voltado as atenções para melhorar a limpeza da cidade. O trabalho já surtiu efeito. Antes, o índice de reciclagem era de menos de 2%. Hoje é de mais de 9%, tornando Fortaleza uma das três primeiras cidades que mais reciclam no país, com perspectiva de ser ainda mais eficaz. Tudo isso é avanço, é avanço que precisa ser celebrado. Mas a gente quer mais. Exatamente porque a gente quer mais que a gente lançou essa nova edição ou um novo patamar de compromisso dessa mesma política. Os resultados positivos na coleta do lixo não são por acaso. Fortaleza possui 65 ecopontos implantados em locais que antes eram pontos de lixo irregular. Com o auxílio do equipamento, já foram coletados mais de 120 mil toneladas de material reciclável. O programa Recicla Fortaleza já gerou mais de 600 mil reais distribuídos na conta de energia para um total de 26 mil usuários cadastrados no sistema, que colaboram com a coleta do lixo. Até o ano que vem, a Prefeitura pretende ampliar o programa com mais 50 ecopontos e 200 ilhas ecológicas, que funcionam como pontos de coleta de lixo espontâneo. A gente criou para grandes áreas públicas, lagoas, grandes praças, proximidade de areninhas, espaços que concentram principalmente comércio, centro da cidade, alguns eixos de orla. A gente criou um modelo de entrega voluntária de lixo seco e úmido, que é uma ilha ecológica, que é um ecoponto menor, com a diferença que a entrega é voluntária. Seriam 100, mas a gente já se comprometeu em serem 200 ilhas ecológicas montadas ao longo do próximo ano. Uma das principais novidades anunciadas foi o programa Recicla, que pretende melhorar as condições de trabalho para catadores. Serão entregues por meio de edital 680 carroças e 80 triciclos mecânicos ou elétricos para as associações de catadores, a partir de uma parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional e o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A ideia é que a gente beneficie as associações, estimule as associações, inclusive a política nacional prevê isso, fazer uma parceria com as associações, e vamos testar. A gente vai ter parte dos triciclos serão mecânicos, parte serão elétricos, a gente vai testar. A ideia é a gente criar rotas através das ciclofaixas e ciclovias que liguem as ilhas ecológicas e as associações possam coletar o material disposto nas ilhas ecológicas e também nos preves que ficam nas escolas públicas, através dos triciclos. O Hospital Walter Cantídio realiza no próximo sábado um mutirão de prevenção e combate ao câncer de pele. A meta é atender 300 pessoas. O repórter Jânio Alves volta agora com mais informações. Jânio, é com você. Tiago, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, anualmente são registrados no Brasil 180 mil casos confirmados de câncer de pele. E a meta dessa ação é exatamente fazer o atendimento a 300 pessoas com a doença. Eu estou aqui com Genúcia Matos, ela é dermatologista do Hospital Universitário Walter Cantídio. Muito bom dia, doutora. Como é que vai ser o atendimento? Explique para nós. O atendimento vai ser feito no Centro de Dermatologia Dona Libânia e no Hospital Universitário Walter Cantídio. Nosso foco é atender cerca de 300 a 400 pessoas em cada uma dessas unidades para fazer a prevenção, diagnóstico e encaminhar todos os pacientes diagnosticados para o tratamento do câncer de pele. Quais são os sinais, doutora, que as pessoas devem observar como alerta para que seja necessária a consulta com o dermatologista? Então, todo paciente, toda pessoa que diagnosticar na sua própria pele uma pinta que começou a aumentar ou modificou de cor ou então começa a coçar, sangrar e não cicatriza é sinal de alerta. Então, é sinal de que você deve procurar o especialista para poder fazer um diagnóstico precoce. Porque se você conseguir diagnosticar precocemente, 90% dos cânceres de pele eles são completamente curáveis. É a prevenção que é importante, né? Como nas outras doenças. Exatamente. A prevenção é o mais importante. Então, o autoexame da pele é importante. É importante que você use chapéu, boné, óculos e principalmente o fotoprotetor. O filtro solar, ele deve ser aplicado diariamente, pelo menos duas vezes ao dia, em dupla camada, mesmo que você não saia de casa, mesmo em dias de chuva, mesmo à noite. E lembrar que não só é o sol que é importante, mas a luz azul, que é essa luz visível, talvez é tão mais importante do que o sol. Doutora, quais são as áreas do corpo onde é mais comum aparecer os sintomas do câncer de pele? É mais comum em áreas postas, né? Que é a face, o colo, o pescoço e os braços. Essa é a área mais comum do aparecimento do câncer. em pessoas brancas, claras, de olhos azuis, cabelos loiros, quanto mais clara a pessoa, quanto mais exposição ao sol ela tiver, mais provável de referir o aparecimento do câncer de pele. Muito obrigado, doutora Genúcia, pelas suas informações, viu? Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. E contamos com a presença de todo mundo, né, lá no dia da campanha do câncer, agora nos sábados, dia 7 de dezembro. Muito obrigado mais uma vez, doutora. É com você agora no estúdio, Tiago. Obrigado, Jânio, mais uma vez. Veja no próximo bloco, audiência, debate, adequação tributária dos feirantes e lojistas de comércios populares de Fortaleza. E dezembro chegou com mais de 5 mil vagas de empregos temporários. Agora, 8h43, nós voltamos em instantes. A Secretaria da Fazenda e o Ministério Público do Ceará realizaram uma audiência pública para discutir a adequação tributária dos feirantes e lojistas de comércios populares de Fortaleza. Veja os detalhes na reportagem. A economia informal tem sido muito debatida nos últimos anos, em decorrência da crise econômica que o país se encontra. A informalidade se tornou crescente no mercado de trabalho em Fortaleza. Diante deste cenário, o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda do Ceará realizaram uma audiência pública com empresários do ramo têxtil com estabelecimentos localizados no centro da cidade. O objetivo foi debater soluções para a formalização dos negócios. Nós temos um grave problema de desorganização do setor e juntamente a gente mostrar para eles que é importante essa cadeia produtiva para o Estado do Ceará, é importante todos esses dividendos que virão em nome de políticas públicas para o Estado e nós conseguimos preservar o trabalho de todos de forma escorreita, de forma lista, de forma transparente e fazer com que esse trabalho ele multiplique. A secretária da Fazenda ressaltou a importância da audiência para aproximar o poder público e sociedade civil. Ela aponta que a profissionalização dos trabalhadores em situação informal deve ser encarada como investimento. O programa do microempreendedor individual que na verdade é um programa do governo federal, ele vem com a lei complementar nacional, ele é um programa que traz um ônus tributário por exemplo do ICMS bem baixo. Para você ter noção eles praticam operações durante o mês e pagam um real de ICMS. E ele tem também uma possibilidade de ele contribuir de forma reduzida para a Previdência Social e ter benefícios previdenciários. Como é o caso da aposentadoria, auxílio-doença, licença gestante com remuneração garantida. Então assim, você tem um foco, um impacto social muito grande na formalização. Este empresário afirma que o encontro é histórico. No ramo texto desde 2000, Martinho Batista afirma que o maior desafio é convencer os trabalhadores a se profissionalizarem. É verdade que uma boa parte do pessoal lá já se formalizaram, mas tem uma parcela também expressiva que precisam se formalizar e conhecer esse novo mundo que é melhor, que é mais importante, que nos deixa mais tranquilos. Ninguém se sente feliz vivendo a informalidade. O mês de dezembro chegou e as expectativas dos que procuram por emprego aumentam com as ofertas de vagas temporárias. São mais de 5 mil oportunidades que surgem nesta temporada. De acordo com a última pesquisa PNAD trimestral feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, 11,8% da população está desempregada. No Nordeste, o percentual é de 14,4%. Diante desse quadro, o Ceará se mantém abaixo da média nacional com 11,3% de pessoas em busca de uma oportunidade. Relativamente à média nordestina, que é 14,4%, o Estado do Ceará apresenta um ataque de desemprego um pouco menor até se aproximando da média nacional que foi de 11,4%. O problema maior que nós observamos, as análises do IDT mostram é a preocupação com o desemprego de longa duração. Os que estão sem trabalho há mais de um ano passam de 150 mil aqui no Estado. Eu vim ontem, hoje eu vim para uma entrevista, mas aí talvez não vai dar certo e eu vou tentar novamente ver quais são as vagas que tem. Há quanto tempo você está desempregando? Há mais de dois anos. Faz um tempo. Na última empresa que eu entrei eu passei 30 dias apenas, a moça me deu as contas. Aí eu não sei porquê, né? Aí eu estou vindo aqui para mim conseguir emprego. Eu tenho um curso, tenho também experiência, né? Algumas áreas, entendeu? Para mim poder trabalhar e eu estou tentando aqui, eu não estou conseguindo ainda. De acordo com o gerente do Cine e DT Ceará, é preciso trabalhar outros indicadores para criar vagas de emprego. Só para se ter uma ideia, somando todos os indicadores da última pesquisa trimestral do IBGE, o Estado do Ceará teria que criar 1 milhão e 400 mil empregos para zerar a taxa de subutilização e desemprego. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho acredita que deverão ser gerados cerca de 5 mil empregos temporários neste final de ano. As maiores oportunidades são para os setores do comércio, como vendedores, e de serviço, como garçom. Idade e experiência não contam muito nesta época do ano. O que vale mais é a atitude na hora de conseguir a vaga. É ela quem vai definir se o funcionário mantém o emprego, já que 20% dos colaboradores temporários são efetivados após o fim do contrato. Se ele vai ter experiência ou não, e qual é essa experiência, se ele é mais maduro ou não, então o mercado está aberto nessa época para conhecer esse profissional durante um período onde ele será temporário, mas que ele poderá permanecer naquele emprego depois, de forma permanente. Para participar da seleção é necessário dirigir-se a uma das unidades do Cine IDT com currículo, carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço. Alice da Silva é recepcionista. Sem trabalhar há seis meses, diz não perder as esperanças de ser contratada. Vamos tentar, né? Nada é impossível, né? Mas é, estamos aqui na batalha. Mas vai dar certo. Essas foram as notícias do primeiro expediente de hoje. Assista logo mais a transmissão ao vivo da sessão plenária. Às dez para sete da noite tem o Jornal Assembleia. Bom dia para você e até amanhã. Jornal Assembleia.